É, guerra na Ucrânia, é, um vulcão agora acabou de acontecer também, essas coisas, dá pra gente ficar preocupado ou não? Sim e não. Por quê? Quando você conhece, já a gente falou tanto de filme aqui... É, não, preocupado que eu falo, ele entendeu mais fácil pra vocês entenderem, é claro que é uma preocupação, mas eu tô falando em relação às profecias bíblicas. Você tem filho, você tem filho Noah, você pensa em que mundo o Noah vai receber, são preocupações legítimas, exatamente. Então o que que acontece, já que a gente falou tanto de filme aí, filme como traduz em Portugal e tudo, quando você vê um filme apenas uma parte, é difícil entender o enredo. Exato, você entrou no meio do filme, não vai entender. Se você lê um livro só um capítulo, você não vai entender. Então a gente tem que compreender que existe, pela teologia bíblica, um fenômeno que é um incentivo a sermos filósofos da história. Ser filósofo da história é mais do que ser estudioso da história. Eu vou dar um exemplo rápido pra resposta não ficar muito longa. Hoje é fácil eu chegar aqui e dar uma aula detonando o nazismo, com data, o terceiro Reich, a SS, mostrar como é que Hitler foi um demônio, a foto e tal. Agora, o gênio da história é aquele que consegue perceber o Hitler enquanto ele está no poder e não apenas depois que ele virou passado. Porque quando a coisa fica a posteriori, é muito fácil você emitir juízo de valores. Mas, e quando você está vendo a coisa em curso? Mesmo na vida particular da gente, quantas pessoas ferram a vida, chegam aí nos seus 30, 40 anos, 50, e falam assim, o que eu fiz com a minha vida? Ele não vê o processo, porque ele não está acostumado a interpretar a história, ele está acostumado a ver a posteriori. Aí o filho já está grande, não conversa com ele, brigou, acabou com a família, não sei o que e tudo mais. Aí ele falou assim, onde é que eu errei na criação? Ele não viu, porque, repito, nós não somos, infelizmente, treinados para testemunhar a história e interpretá-la. Nós somos treinados a estudá-la. A Bíblia me aconselha a ser um intérprete da história. Jesus chamou a atenção dos judeus na época dele. E da chave. E ele falou o seguinte, vocês conseguem perceber os sinais dos tempos, quando vai vir o verão, e não conseguem perceber os sinais proféticos da história? Estou sobre o rumo, é para ficar desesperado e tudo. E que a Bíblia te dá uma chave. Ela me dá uma chave, primeiro, como eu falei, ela me convida a interpretar a história e testemunhá-la, não apenas a estudar a história. Aí eu dei o exemplo aqui do nazismo e tudo mais. Isso vale também, para quem quer uma analogia melhor, uma analogia mais para os tempos atuais, é um jogo de futebol. O técnico é aquele cara que está decidindo na hora. E aí tem o cara que diz, ah, o cara deveria ter tirado aquele cara, porque tal pessoa bateu o pênalti. Mas depois que aconteceu o jogo, é muito fácil se analisar e ver quais foram os erros. Mas para o técnico que está lá, vivenciando aquele tendo que tomar decisões, nem sempre ele consegue ver o todo, né? Exatamente, depois que passa, o comentarista da TV, pois é, mas ele errou porque ele não colocou fulano. Olha, se ele tivesse colocado fulano, não tinha acontecido o que ele estava, mas ele não estava tomando aquela decisão na hora. Comentar o futebol depois que ele acabou, é muito mais fácil. Então a Bíblia me faz esse desafio mental. Estude, não seja apenas um historiador, seja um intérprete da história e uma testemunha dela enquanto ele está acontecendo. E a partir disso, tenha também a visão a longo prazo. Vamos voltar à ilustração do livro e do filme. Uma vez um garotinho, eu contei essa história aqui, inclusive, já que estamos recapitulando, eu contei essa ilustração aqui e vou contar de novo. O menininho estava lendo um gibi, ou Avengers, qualquer coisa lá, né? Como é que ficou Avengers em português? Vingadores. Não, em português de Portugal, agora eu não sei. É, os Vingativos. Os Vingativos. Então ele estava vendo ali o gibi e estava vendo que o herói sempre apanhava, sabe? O herói apanhava, ele via que o Loki batia lá no Thor e aquela coisa toda e ele estava vendo cada vez... Ele falou, peraí, 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 tem alguma coisa que está errada. Ele colocou o dedinho ali onde ele estava lendo, como marca página, e foi para a última página. E na última página, você gosta de gibi, você sabe disso. O herói vence. O herói vence. Agora que ele sabia que o herói vencia, hum... Ele voltou a leitura para onde ele estava e toda vez que o bandido tinha uma vitória, ele falava, hum... Você não sabe. Você não sabe de nada. Inocente. Aí o bandido dava uma gagalhada, falava, tinha peguei, pegou nada, se eu soubesse o que eu sei. Então, a Bíblia, ela me dá essa dimensão supra histórica que eu sei por que esse conflito começou e onde ele vai acabar. E quando eu falo esse conflito, esse conflito que está acontecendo agora no Oriente Médio, na Ucrânia, no Rio de Janeiro, não começou agora. Ele é reflexo de uma guerra cósmica entre o bem e o mal, que começou lá atrás, no início da humanidade, e ela vai terminar não necessariamente com o armistício de ambas as partes, mas com a intervenção divina na história da humanidade, como, aliás, muitos teólogos que você já trouxe aqui deram depoimento a esse respeito. Então, é uma agonia, é uma tristeza, mas a gente pode ter fé e acreditar que no final as coisas... Sim, é como uma criança. Se o Nord está viajando com você de carro pelo Nordeste, você fala assim, olha, vamos viajar com o papai, mas assim, vai estar muito calor, você vai sentir muito calor, a gente não vai ter todo lugar parado para isso e tudo mais e tal. Aí ele vai sentir todo o desconforto da viagem. Mas tem uma praiona no final. Sim, mas ele sabe que tem, a gente vai chegar, lá vai ter a praia, pai, vai, a gente vai colocar a boia lá. Então, o Noah, ele não deixa de sentir o desconforto da viagem, mas ele confia no pai dele que está no volante. E Jesus tem uma passagem aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 26, que ele diz o seguinte, Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois até os poderes do céu serão abalados. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está cada vez mais próxima. Eu li Lucas, capítulo 21, versos 26 e 28. Então, Jesus mostrou que haverá o terror, o medo, o pânico, mas ao mesmo tempo, vamos respirar porque a redenção se aproxima. E tem muitos sinais que são difíceis de a gente entender, muita figura de linguagem no apocalipse, mas como que a gente deixa o coração tranquilo de, putz, se eu for enganado, e se eu seguir o anticristo e a marca da besta? Cria uma certa tensão, mas como que a gente pode ficar tranquilo e saber que a gente está na direção certa? Qual é a tranquilidade que a gente tem para não cair na lábia de falsos profetas ou de, sei lá? Eu só tenho uma resposta para dar para você, ela tem que ser adenominacional. O que é isso? Ela não pode ser uma resposta baseada na igreja que eu sigo. Ah, tá. Porque senão... Só os que seguem a doutrina... A minha linha que vão ser salvos. Exato. A minha resposta é o seguinte, que você tenha uma ligação com Deus tão genuína, tão real e tão honesta e tão sincera que ninguém possa pensar o contrário. E essa ligação sua com Deus, ela vai ser destacada por dois princípios que Jesus colocou. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e vai amar o seu semelhante como a si mesmo. Se você tiver essas duas dimensões, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, todas as promessas bíblicas de proteção vão cumprir com você. Por exemplo, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Mesmo que você esteja enganado, Cristo vai no momento certo te revelar. Haverá situações que ele não vai... Olha aqui, eu vou falar uma coisa meio paradoxal. Pela história bíblica, haverá momentos em que Jesus não te tirará do ambiente errado. Como assim? Porque às vezes você não está preparado pra sair dali. Vou te dar um exemplo. Você vai estar num lugar errado... Errado. E ele não vai te tirar de imediato de lá. Vou dar um exemplo pra você. Houve um endemoniado de Gadara. O camarada era endemoniado. Ele vivia no meio dos pagãos. Gadara não era cidade de judeus. Não tem que existir um porcos ali. Quando Jesus expulsa o demônio do menino, ele falou, Senhor, deixa eu te seguir lá na Galiléia. Ele falou assim, não. Fica aqui e testemunha pros seus. Ora, o menino não virou cristão, porque o cristianismo ainda não estava... E nem se tornou judeu. E Jesus não relativizava. Jesus não era do tipo que todo caminho leva a Deus, não. Ele falou que era ele. E quando ele conversou com a mulher samaritana, ele deixou bem claro. A mulher falou o seguinte, olha... Vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas nossos pais adoraram aqui. Ele falou assim, olha... Calma, fica na sua. Porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele não deixou barato não. Ele falou que a salvação vem dos judeus. Então, ou seja, o caminho correto que traria o Messias no mundo não eram os budistas, não eram os chintoístas, não eram os taoístas, não eram as religiões de Roma nem da Grécia. O caminho da salvação vai vir de Israel. Ponto. Isso eu não negocio. Porém, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Mas chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Agora eu vou colocar o entrelinhas ali. Até que esse dia chegue, haverá ovelhas que não são desse aprisco. E qual que é esse aprisco? O povo de Deus. O povo de Deus que eu digo de maneira doutrinária. Até que haja um só rebanho e um só pastor, haverá ovelhas que não são desse aprisco, mas pertencem ao bom pastor. É nesse contexto que eu compreendo porque que ele não fez o endemoniado. Não, agora que eu tirei o demônio de você, você vai virar judeu. Não. Então, você vai circuncidar, você vai guardar o shabat, você vai deixar de comer carne de pouco. Fica aí. Fica aí. Prega para os seus. Fica aí. Então, hoje, por isso que eu falo que a gente tem que deixar Deus ser Deus. Eu tenho que ter uma convicção do que eu sou para não ser hipócrita. Por que que eu sou adventista do sétimo dia e não testemunho de Jeová? Eu tenho que ter uma razão doutrinária. Senão, eu vou ser hipócrita. Sim. Tá certo? Ou então eu vou ser vaquinha de presa. Eu vou ser gado. Eu tô lá porque tô. Por que que eu não sou da Assembleia de Deus? Eu sou presbiteriano? Por que que eu sou espírita e não católico? A pessoa tem que saber. A convicção. E dentro dessa convicção, eu tenho que entender que o povo de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Porque é feito de pessoas sinceras de todos os lugares e até fora das igrejas. Porque, não tô fazendo, aqui jogando confete, mas tanto o Pirula aquele dia como o Sérgio, eu vi uma coisa tão bonita, uma espiritualidade tão bonita neles. Isso que eu queria que as pessoas entendessem. Como é que eu vou agora falar, não, eles sabem? Eu deixo Deus julgar, não sou eu. Exato, porque a gente não tem como saber. Eu não estou negociando, você percebeu que eu não estou negociando aquilo que eu acredito. Se você me colocar aqui junto com o Sayão, que é meu amigo, e falar assim, Rodrigo, qual dia que você acha que tem que guardar? O Shabat ou o Domingo? É o Shabat. Não tem conversa. Eu não bebo. Exato. E pronto, final. Não negocia. Não negocio meus princípios. Mas não te dá o direito de julgar a pessoa se ela vai pro céu, se ela vai pro inferno. Exatamente. O meu dever é testemunhar o melhor que eu puder do Deus que eu apresento, de modo que você sinta paz ao falar comigo e não angústia. Certo. A não ser angústia, porque eu estou te ensinando a crescer e crescer dói. Fora nesse detalhe, você entendeu? Agora, esse deve ser o dever de todas as pessoas. Então, eu acho que se todos nós tivermos firmes, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, isso vale pra todos. Até pro ateu. Mas eu não amo Deus. Como é que eu vou amar um Deus porque eu não acredito em Deus? Tudo bem, mas se você ama um princípio do bem, então pega o bem. Porque o bem é um dos atributos de Deus. O amor é um dos atributos de Deus. Coloca isso ali no pedestal. Ame o amor, então. Ame o amor, tá certo.